Oi, bem-vindos ao canal Universo da Mini. Bom gente, hoje é um vídeo bem rápido. Só trouxe pra não deixar de postar vídeos aqui no canal. Como faz um tempinho que eu não posto, né? E como eu tô de férias, faz tempo que eu tô de férias, mas... Vai acabar minhas férias já, mas eu vou trazer pro canal mesmo. Eu vou tentar postar daily vlogs, tá? Curtos, tipo, 4 minutos por aí, mas eu vou tentar. Vou tentar me acostumar. Como eu tô de férias, eu acho que vai dar pra mim ficar postando. Bom, hoje é dia 4, né? Hoje é dia 4 de janeiro de 2017. E eu fui pra praia. Tô vermelha. Vermelha. Pois é, toda vermelha. E eu fui com minha mãe. Só é a minha mãe. Dá oi aqui, mãe, pro canal. Oi. Mais alto, pessoal não escuta. Oi. Pronto, gente. Eu vou trazer ela pra fazer um vídeo aqui no canal comigo. Tá? Bom, gente. Amanhã eu tenho quase certeza que eu não vou sair. Mas eu vou gravar mesmo dentro de casa. Sem fazer nada, mas eu vou gravar. E se eu sair, eu vou tentar gravar se minha mãe for comigo. Porque o celular é dela. Então, se ela for comigo, fica mais fácil. Se ela não for, fica meio difícil. Porque a minha sala não tem memória. Enfim. Mas vai ser basicamente assim. Talvez essa semana toda eu vou postar o daily vlog. Mas próxima semana eu não tenho certeza. Porque minha mãe vai trabalhar e o celular ela leva. Então, acho que essa semana vai dar certo. Tá? E amanhã... Se eu sair e não conseguir gravar. Eu vou bater fotos e vou fazer um videozinho curtinho com as minhas fotos. Né? A foto eu passei. Tipo, vídeo de foto. Não sei qual é o nome direito. Mas eu vou postar no canal. Só pra vocês saberem mesmo. E eu não saí só hoje, tá? Ano passado eu saí. Eu saí pra... Eu saí bastante com minha tia. Porque eu tava lá na casa da minha tia. E eu saí com minha prima. Eu fui pra Beira Mar. Pra quem não sabe, eu moro em Fortaleza. Então, aqui tem a Beira Mar. Então, eu fui pra Beira Mar. Eu fui pro shopping. O que mais? E fui preparar também com minha tia. Foi eu, minha tia, minha prima, minha amiga e... E só. Então, é só isso. Um video curtinho. Só pra ficar falando aqui com vocês mesmo. Pra passar o tempo. Porque eu não tô fazendo nada. Já vai dar nove horas. Da noite, no caso. Mas amanhã eu vou acordar umas duas horas da tarde. Ou meio dia. Provavelmente meio dia. Então, eu vou voltar aqui. Pra falar como foi o meu dia. Minha média é dia 5. De janeiro de 2017. Não é oi. Vamos entrar com um pouquinho de sono, gente. Nossa. Ah, desculpa se eu estiver tremendo muito a câmera. Mas é o primeiro vídeo que eu faço assim, segurando a câmera. O celular, no caso. Então, eu acho que eu tô tremendo muito. Minha primeira coisa. Então, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.